Oi, oi, Carol Rigoto falando aqui com vocês. Pra quem não conhece ainda, esses são os meus pitocos, a Filipe e o Luca. A gente tá aqui hoje num dia especial pra desejar tudo de bom pra vocês, um bom final de ano, um bom 2022, pra que ele venha recheado de coisas boas. E eu queria aproveitar pra convidar quem ainda não veio na loja, quem ainda não nos conhece ou quem é a nossa cliente já, dá uma passadinha aqui pra conferir as promoções. A gente tá com bastante novidade, tem muita roupa bonita. pra aquele presentinho ou então pra colocar na virada de ano, pra levar pra praia. E aí os pequenos tem um recadinho pra vocês, o que vocês vão dizer pro pessoal? Vem para a Rigoto!